Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é o meu primeiro vídeo de unboxing de comprinhas lá na Shopee, gente. Foi minha primeira vez comprando lá na Shopee, eu comprei algumas coisas aqui pra casa. E gente, eu já tô pra gravar esse vídeo há tão tempo que essas coisas estavam esquecidas ali num canto. E eu já nem lembro mais direito o que tinha aqui, porque eu comprei bastante coisa, como vocês podem ver. E eu costumo ir colocando um monte de coisa no meu carrinho da Shopee e nunca compro. Aí dessa vez eu decidi gravar esse vídeo pra vocês, eu fui selecionando algumas coisas, comprei. E algumas coisas eu lembro, outras coisas eu acho que eu nem sei o que que é. Então vamos começar a abrir esses pacotes que eu tô muito curiosa pra saber o que que chegou, gente. Vou começar por esse aqui. Vamos lá. Gente, ai, tô muito curiosa. Eu nunca comprei nada na Shopee, acho que eu só comprei uma coisinha na Shopee. Assim, há muito, muito tempo atrás, mas foi uma coisinha assim bem baratinha, sabe? Eu nunca tinha feito tantas comprinhas assim como eu fiz dessa vez. E eu tô bem curiosa pra saber o que que chegou. Tá bem embaladinho, em plástico bolha. Ah, gente, esse aqui, olha que legal. Nossa, a caixinha já é aberta, olha. Não sei, né? Vamos testar pra ver se tá funcionando. Mas isso aqui é uma maquininha seladora. Sabe quando você abre uma embalagem de alguma coisa e aí você quer fechar um biscoito pra ele não ficar murcho? Ou então uma embalagem assim de algum alimento pra não estragar? Então, essa maquininha, ela sela novamente e aí, né, não vai ter entrada de ar, ó. Funciona com duas pilhazinhas. E isso aqui, nessa parte aqui, é um imã. Então você pode deixar ela na geladeira que não vai ocupar espaço, tá vendo? Ela é bonitinha. Eu não sei ainda direito como que funciona, gente. Porque ela não tem nenhum botão. Ah, tá, eu acho que é... Não sei se vocês conseguem ver, mas quando aperta, ó. Quando aperta, ela afunda aqui. Então deve ser assim, né? Que ela deve selar o alimento. Eu vou testar e eu falo pra vocês, tá, gente? Eu posso até fazer um vídeo testando produtos da Shopee, se vocês quiserem. Posso testar esses produtinhos, tá? Mas vamos para o próximo. Ó, gente. Próxima embalagem. Fechadinha. Vou abrir aqui com bastante cuidado, porque eu não sei o que é. E pode ser alguma coisa de cortar, né? E esse aqui também está embalado em plástico bolha. O que é isso, gente? Ai, que gracinha. Seu pedido foi embalado com todo o carinho que você merece. A Flora Charme. Ai, que legal, gente. Isso aqui é um pingentinho que eu comprei pra minha Pandora, pra essa pulseirinha aqui de berlote, tá vendo? É uma cauda de sereia. Nossa, muito bonitinho, bem embaladinho. Gostei bastante. Gente, vou abrir esse aqui, ó. Grande. Grandão. Vamos ver o que que é. Ai, que legal. Isso aqui, gente. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Vazio. Isso aqui, meninas, são garfos para fundir, tá vendo? Eles estão coloridinhos aqui, pra você não pegar do seu amigo. E, gente, na realidade, eu comprei isso aqui porque... Pra usar como garfinho de petisco, tá vendo? Sabe quando você vai fazer a noite de petisco, convidar os amigos, aí cada um tem o seu garfinho, né? Não precisa ficar usando palitinho. Ai, eu comprei também. Quando eu tiver minha maquininha de fundir, né? Que eu pretendo comprar, eu já tenho mais alguns garfinhos. Gostei. Agora eu vou abrir essa caixa aqui, gente. Ó. Não faço ideia do que é, mas pra dizer algo que é frágil. Gente, de verdade, eu não lembro mais as coisas que eu comprei. Depois chegando, eu fui deixando ali no canto, né? Pra poder gravar. Nossa, está bem embalado, hein? Ai, gente. Nossa, eu estava esperando muito por isso aqui. Muito. Pera aí que eu vou abrir. Direitinho pra mostrar pra vocês. Ai, que gracinha. Olha, gente. Esse aqui é um porta-chave. Olha que lindo. Vem aqui com a buchinha. Eu não vou tirar desse plástico, porque eu ainda vou olhar, né? Se chegou direitinho, se não veio com nenhuma varia. Mas aparentemente não. Eu achei ele bem bonitinho. Que aí você coloca as chaves aqui e pode fazer uma decoraçãozinha aqui e aqui, né? Aí eu pretendo colocar ali na entrada, aqui de casa. Muito lindo. Gostei. Vou abrir esse aqui, ó. Pequenininho. Gente, o que será que é isso? Ah, isso aqui. Deixa eu ver. Não tem mais nada. É uma case para o meu celular. Gente, eu tenho mania de colocar o cartão de crédito dentro do celular. Não sei se vocês têm essa mania. Eu tenho carteira, eu não sei pra quê. Porque eu enfio tudo dentro da capinha do celular, gente. Tudo, tudo, tudo. Aí eu achei essa case... Olha que legal. Ela tem um bolsinho, tá vendo? Eu vou ver se ela vai dar no meu celular. Eu acho que sim. Aí eu achei ela bonitinha. Ela tem um bolsinho aqui. Aí eu não vou mais precisar ficar tirando a capinha do celular, né? Se ela der no meu celular, tudo direitinho. Mas eu acho que dá sim. Aí eu comprei preta, mas tinha de várias cores. Bem maciazinha. Gostei, gente. Ó. Próximo, meninas. Vamos ver o que é. Ai, que legal. Não tem mais nada dentro. Gente, olha isso. Não, sério. Olha que fofura. Esse eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha isso. Ai, que fofura. Isso aqui, gente, é pra cuidar das minhas plantinhas aqui de casa. Olha, tem a pazinha... Não, mas só desmontou só. Ele encaixa aqui, ó. Tá firminho, ó. Tem essa pazinha pra cavar, né? Se quiser tirar uma mudinha. Olha esse aqui que bonitinho. Tem até uma serrinha. Nossa, muito fofo. Muito fofo. Pra cuidar das plantinhas aqui. Pra quando for mudar elas de vaso, né? Gente, eu amei. Isso aqui foi tão baratinho. Nossa. Ah, o preço das coisas vai estar passando aqui na tela pra vocês, tá? Tudo foi bem baratinho. Eu amei esse aqui. Ele tem um cabinho de bambu, tá vendo? Olha que lindo, gente. Nossa, fiquei apaixonada por esse. Achei ele muito lindo, ó. De ferrinho, tá vendo? Aqui. Parece ser de bastante qualidade. Nossa, amei. Amei, 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 amei. Vou abrir esse aqui agora. Não sei o que é. Que coisa linda. Meninas. Nossa. Eu não estava esperando que fosse tão bonito. Vou tirar aqui do saquinho pra mostrar pra vocês. Gente, que coisa mais linda. Pelo preço que eu paguei. Nossa, o preço vai estar passando aqui na tela pra vocês. Foi muito baratinho. Se eu não me engano, acho que foi dois e pouco cada um desse aqui. Gente, eu vou comprar mais com certeza. São guardanapos de tecido. E ele é um material tipo linho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. É um material bem resistente, gente. Bem grossinho. Tem esse detalhe aqui, ó. Embaixo, tá vendo? Que lindo. E a cor que eu escolhi, se eu não me engano, é a cru. Tinha o branco, né? Mas eu escolhi nessa cor aqui. Cru. Olha que lindo. Nossa, gente. Sério. Amei, 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 amei. Eu comprei só dois, né? Mas, com certeza, eu vou comprar mais e vou comprar de outras cores. Porque o precinho tá muito barato. E, assim, lindo, lindo, lindo. Tô apaixonada. Tô doida pra fazer uma mesa aposta pra usar esses guardanapos, gente. Coisa mais linda. Então, aqui, ó. Que eu tô morrendo de curiosidade. Apesar que eu acho que eu sei o que é. Esse aqui, por ali que é tão grande assim, eu acho que só pode ser uma coisa. Gente, eu não vou conseguir montar pra mostrar pra vocês, porque as pecinhas estão aqui em cima, ó. Os parafusos, tá? Mas eu comprei uma gaiola de transporte pra minha gata, né? Pra gente poder levar ela no veterinário. A portinha tá aqui, ó. A portinha tá aqui. Eu gostei pelo preço. Paguei bem barato. Eu fui no pet shop e uma caixinha dessa aqui tava custando 70 reais, 80. Eu comprei a minha por 25. Ela é boa, ó. De plástico, resistente, básica. E eu acho que vai atender bem as necessidades da nossa gatinha. Quando a gente precisar de levar ela no veterinário, no pet shop. Tá aqui, ó. É grande, não é pequeno. Acho que cabe até um gatinho adulto aqui, um cachorrinho de porto pequeno também. Gostei bastante, gente. Eu comprei assim, ó. Uma cor preta, mas tinha de várias cores, tá? Gente, vou abrir esse aqui agora. Preto também, de plástico. Gente, não faço ideia do que seja. Deixa eu abrir aqui. Com cuidado. Esse aqui. Ah, já sei o que é. Poxa, veio uma cor errada. Poxa vida. Mas tudo bem. Bem, veio embaladinho direitinho no plástico bolha. Isso aqui, meninas, é um mixer. Ó, eu não tinha esse aqui ainda. É aquele misturador, né? Esse aqui, ele é a pilha. Se não me engano, ele é a pilha. Deixa eu ver. Eu só não vou ter pilha aqui agora pra poder testar pra vocês. Mas eu acho que você aperta aqui em cima. E ele... Eu não sei como coloca a pilha aqui. Gente, como que faz isso? Bom, não sei. Depois eu vou desvendar o segredo. E ele mistura. Não sei se tá funcionando. Paguei bem baratinho também. Se eu não me engano, acho que eu paguei 10 reais. E... É isso. Apertando aqui de início, não tá funcionando não. Mas eu não sei se tem que colocar a pilha nem em algum lugar. Vou dar uma olhadinha aqui. E como eu disse pra vocês, se vocês quiserem vídeo testando, né? Os produtinhos do Shopee. Comentem aqui pra mim que eu posso gravar, tá, gente? Mostrando pra vocês o que que funciona, o que que funciona. Ó, já tá acabando, né, meninas? Faltam mais dois pacotinhos. Vou abrir esse aqui, ó. Que é na caixinha. Tá bem embaladinho. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Deixa eu ver o que é. Gente. Ai, que graça. Que coisa mais linda. Nossa. Eu amei. Gente, eu paguei bem baratinho esse aqui também. Esse eu lembro do preço. Foi 11 e alguma coisa. 11 e pouquinho. E aí vem com um cartãozinho lindo. Bem bonitinho. Depois eu vou ler direitinho. E isso aqui, gente, é uma caixinha de especialidade. Especiarias para fazer gin, né? Gin é uma bebida bem bevinha, assim, que eu gosto bastante. Acho bem saborosa. E é uma caixinha com várias especiarias. Tem gengibre. Tem... Ai, eu vou deixar passando aqui, gente. As especiarias que tem que eu não vou lembrar de nome. Ju-ju-ju. Mas vem numa caixinha, assim, de acrílico. E vem bem bonitinho, assim. Bastante especiarias. Gostei bastante. Achei que valeu o preço. Próxima e última caixinha da Shopee. Meninas, ai, que pena. Que já tá acabando. Eu amo abrir pacote, gente. Nossa, eu amo abrir encomendas. Acho que é... Melhor do que comprar é abrir, né? Meninas. Vou abrir aqui pra ver o que é. Esse é o último pacotinho. Bem embaladinho em plástico bolha. Lembrando que os produtos que eu tiver os links ainda, eu vou deixar aqui na caixinha de descrição pra vocês, tá bom? Ó, veio bilhetinhos, cartinhas. Isso aqui, meninas. Ai, que lindo. Nossa, eu amei. Sério, muito bom mesmo. É um conjunto de porta-copos. Olha. Você vai conseguir colocar eles assim, ó. São hexagonais. Eles são assim, ó. Hexagonais, tá vendo? Ai, você vai organizando. Gente, de excelente qualidade. É como se fosse, ó. Uma madeirinha, tá vendo? Nossa, é muito, muito, muito bom mesmo. Eu confesso que eu não esperava que fosse de tanta qualidade. Eu pensei que ia chegar um produto de MDF bem... Fingindo que é madeira, né? Mas não, gente. É bem bonito. E vem um, dois, seis porta-copos. Olha que gracinha. Com suporte. O preço vai estar passando aqui na tela pra vocês. Gostei muito, gente. Olha. Gostei de todas as minhas comprinhas. Acho que acabou. Acabou, meninas. Chegamos ao final desse vídeo. Eu gostei de tudo. Nossa, eu tô encantada, assim. Quero testar, né? Pra saber se tá tudo funcionando direitinho. Mas, a princípio, amei as minhas comprinhas. Mas, o precinho também tava muito bom. Eu vou deixar passando pra vocês, né? Os precinhos. E os links vão estar aqui na descrição do vídeo também. Se você quer ver mais vídeos como esse, né? De unboxing. De comprinhas pra casa. Comenta aqui pra mim, tá? Pra eu saber que vocês estão gostando desse vídeo. Muito obrigada por você que assistiu até o final. Comenta assim, Dani, fiquei com você até o final. Que eu vou lá, com certeza, dar um coraçãozinho no seu comentário. E, à medida do possível, eu tento responder sempre vocês por aqui, tá bom? Muito obrigada pela sua presença por aqui. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. Deixa o seu like pra você me ajudar na divulgação do vídeo. Me motivar a continuar trazendo vídeos assim pra vocês. Aqui no canal, a gente tem bastante vídeos achadinhos. Vídeos de parular, vídeos de receitas. Me desaposta de comprinhas por lá, tá bom? Então, se você gosta desse conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Muito, muito obrigada por assistir. Um super beijo e até o próximo vídeo.